ai caramba deixa eu ver qual é o problema dessa motinha aqui ai eu aqui em finigo e é isso daí galera começando mais um vídeo pra vocês vamos lá no poço de gasolina colocar uma gasolina aqui na motinha a Rita já tá lá no poço lá vou aproveitar que ela já vai abastecer eu já abasteço a motinha junto hoje eu vou falar de três coisas essenciais pra galera que tá aí no Brasil e tem dúvida do que trazer para o Japão primeiramente eu sempre digo para as pessoas trazer um pouco de comida tá remédio medicamento assim para dor tipo dor flex trazer um pouco de comida como feijão assim carne seca e é sempre importante porque nos primeiros meses a pessoa não vai estar adaptada com a comida japonesa enfim trazendo o seu alimento você vai economizar logo de cara a segunda coisa é a pessoa trazer um pouco de dinheiro porque às vezes a empreiteira segura o salário da pessoa mais de um mês entendeu apesar de ter empreiteira que dá o vale mas não vai dar o vale assim de imediato entendeu tem sempre que tem um dinheiro no bolso trazer pelo menos uns uns 500 dólar e a terceira coisa é algo para ela se comunicar como um telefone celular que ela utiliza aí no Brasil tem vários pontos aqui que tem Wi-Fi grátis dessa maneira a pessoa vai estar se comunicando com os familiares do Brasil o ideal é o telefone celular que o pessoal vai estar com o WhatsApp vai dar para conversar de boa agora chegamos aqui no posto de gasolina a Rita vai me xingar porque a matinha não pegou entendeu logo de cara olha lá a cara da Rita nervosa eu já coloquei já já? porque você demorou? eu não falei que ia chegar primeiro? desculpa a matinha não quis pegar no começo tá eu vou abrir o tanque aqui tchau vamos lá galera vamos abastecer aqui eu vou abrir o tanque aqui o pê aqui 0 0 0 0 colocamos, colocamos 4.41 litros pegar o troco agora, 369 de troco olha esse carrinho amarelinho 1 milhão de yenes manual deixa eu passar na frente do carro desse menino aqui olha lá, ta verdinha é nóis vamos lá galera fazer esse vídeo pra vocês dando as dicas pra galera mas o mais importante de tudo é vocês pesquisarem o local de trabalho onde vocês vão trabalhar se essa empreiteira é boa procure na internet faça uma pesquisa rápida no facebook mas é isso galera, essas 3 coisas que eu falei são as mais importantes traga um pouco de comida medicação se você tem dor de cabeça traz remédio pra dor tanto é porque você vai começar a trabalhar numa rotina pesada você vai sentir dor nas pernas, dor nas costas eu acho que pra um cara trazer 500 dólares já tá de bom tamanho já dá pra pessoa passar um mês sossegado caso falte dinheiro a pessoa pode pedir um vale mas também se a pessoa não tiver condição de trazer 500 dólares traga 300, 200 o tanto que for necessário entendeu, porque é sempre bom se trazer um pouco de dinheiro sim tá já estamos voltando aqui é o vídeo rápido só fui lá colocar gasolina ainda ficou bravo e tal não sei se eu vou editar ou se eu faço um vídeo assim sem edição porque ela ia abastecer o carro dela e encher o tanque e ia aproveitar ixi mano fiquei parado aqui no meio agora vou ter que esperar a bateão foi passar bem devagarinho acontece né esse carro tem que esperar e a gente foi colocar gasolina lá no carro dela e tal e aí encher o tanque e eu ia aproveitar e colocar e aí ia pagar no cartão de crédito entendeu não deu a motinha não pegou no começo vocês viram vamos lá galera sempre com alegria e de exposição as melhores imagens do japon pra vocês esse carro foi um dos carros mais vendidos em 2019 esse toyota essa surf o chr ó porcheira amarelona mano ok e é isso daí galera já vou finalizando o vídeo por aqui um forte abraço muito obrigado pela sua audiência não se esqueça de clicar no like pra tô fortalecido no canal tamo junto até o próximo vídeo valeu é nóis e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí